Grande são as batalhas Sempre por mim, o meu Deus nunca me deixa, não, não Envergonhado, no deserto Ele cuida de mim E as lágrimas Ele limpa, este Deus Esse Deus é poderoso, meu Deus Meu papai Esse Deus é poderoso, meu Deus Esse Deus é poderoso, meu Deus Esse Deus é poderoso, meu Deus Asali para a minha mãe E asali para a minha mãe Asali para a minha mãe E asali para a minha mãe Se lembra com júbilo, o Senhor A tua situação presente Não define quem tu és Tu já foste abençoado, eu Com toda sorte de bênçãos Não chores pelo que tu não tens, não Mas saibas o que tu tens em Cristo Jesus Pois tu és o que Ele diz que tu és Mas não és o que o mundo diz que és Que se transforme o mundo diz que és Que se transforme o maravilloso Que se transforme o mundo diz que és Que se transforme o maravilloso As sali bala mumbi, eeeh Samba sali a mi nenê As sali bala mumbi, eeeh Samba sali a mi nenê Ieeh 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 Quão suave que os irmãos vivam É verdade Assim, assim, reunião Assim, 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 assim Reunião Quem é digno de louvor? Senhor Quem é digno de louvor? Senhor Ele é digno de louvor? Senhor Ele é digno de louvor? Senhor Yahweh, Yahweh, Mama Yahweh Yahweh, Yahweh, Mama Yahweh, 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 Mama Yahweh, 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 Mama Yahweh Yahweh, Nabibele, Yahweh, Sanjolama Yahweh, Nabobodo, Sanjolama Yahweh, Nabibele, Yahweh, Sanjolama Yahweh, Nabobodo, Sanjolama Pandeke nalikolo bako komisa yo Bambi sepe na maiba ko embera yo Yawe nanga Yawe nanibele, Yawe sanjolama Yawe namo boto, oh sanjolama Yesu loto kubenga maaseko banananzambe Yesu loto kubenga maaseko banananzambe Yesu loto kubenga maaseko baleki na Yeswe Kubenga maaseko banananzambe Yesu loto kubenga maaseko banananzambe Yesu loto kubenga maaseko banananzambe Fala sua fé. Música